O Fiat 147, parece que é um carro que tá bastante tempo abandonado aí, tá todo já, eu acho que não sei se uma restauração seria cabível nele, por causa que, né, ele tá bem deteriorado já, mas acredito que sim, ó, aqui tá marcado. O Fiat 147, ele tá, os pneus já tão todo afundado na terra, e já tá bastante tempo abandonado aqui. Esse aqui a gente consegue, quem me deu a permissão que pra mim entrar aqui e fazer o videozinho desse cara foi seu Adélcio, mostrar esse cara que faz bastante, ele tá tudo podre já, mas tipo, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se ele tá aberto. Vamos ver, muito tempo já, ó, tá aberto, será que não tem cobra aí dentro? Olha isso. Agora a questão do motor e as coisas se funcionam é outra história. Cara antiguinho, né? Mas por dentro, sabe que ele tá bem cuidadinho, né? Tá bem cuidadinho aqui por dentro, tem os bancos, ó, bem cuidadinho. Tem até veneno de rato aqui, acho que é veneno de rato isso aí. Imagine quanto rato mora aqui dentro. Parte de trás, hein. Aqui. É, eu acho que ele daria pra fazer, de repente, uma restauração até o extintor aqui, ó. Tem, basicamente, tá bem, pra fazer uma restauração, acho que, espelho, talvez dali. As portas tão legais. Vamos tentar ver se a gente consegue. Tá só encostada a porta. Olha os pneuzinhos. O negócio de botar a gasolina. Vamos ver se aqui é a parte de trás. Isso aqui tá aberto? Isso aqui? Tá aberto. Tem que saltar um bicho aí. Ah, ele não tá tão feio. Eu acho que daria uma restauração, acho. Isso aqui é bem raro tu encontrar na rua. Esse carro aqui, é raríssimo a gente encontrar ele na rua, né? Tipo, quase ninguém, não sei porquê, ninguém. Dificilmente tu vê um carro desse restaurado. Não sei qual que é a razão disso. Vamos ver se a gente consegue olhar o motor. Olha aqui, o escapamento de ar, ó. Risa. E a anteninha aqui ainda, ó. Antena. Tá funcionando aqui ainda. E aí, será que aqui tá aberto? É porque isso aqui tem cabelo lá dentro. Isso aqui tá abandonado há anos, já. Onde é que tá aqui? A alavanca. Ah, tá quebrada, eu acho. Se é que é aqui. Na verdade, eu nem sei. Eu acho que ia ser aqui, né? Quebrou, eu acho. Na verdade, eu não tenho certeza se o Fiat é aqui, então, pra abrir, pra olhar o motor. Ali. É, eu não tenho que... Eu acredito que fosse aqui, eu pensei que fosse aqui, tu puxa aqui, né? Mas, eu acho que esse aqui não é aqui. Aqui tem um estepe, ó. A porta tem que levantar aqui. Tem que enganchar. Que louco. Vamos ver aqui. Isso aqui tá aberto. Acho que não, tá? Tem que ter medo de colocar a mão aqui. Saltar alguma coisa. É que esses caras mais antigos, a gente não sabe certo como funciona, né? Pra abrir aqui. É, infelizmente, eu não consegui abrir. Mas, dá pra ver que aqui, tá, o motor, tá tudo aqui. Ainda dá pra ver ali, ó. Pela frestinha, ó. Que tá tudo aí dentro. Aí. A gente já tá abandonada há tempo aqui. Ó, a gente conseguiu olhar bastante dele, né? As rodas, provavelmente estão podres já, mas você vê que quando foi abandonado os pneus estavam bem, bem novo ainda, ó. As garadeiras, ó. Só que já ficou enterrado na terra. Isso aqui tá... Com certeza, há bastante tempo aqui. 1.300 SL. Os dois estão abandonados. Aqui tem um vidrinho. Santa Maria, transferência, 85% ou 95% em indústria brasileira. Isso aí. Espero que você tenha gostado do videozinho. É meio curto, só pra mostrar esses dois caros abandonados. Uma restauração seria top, né? Fica com Deus aí. Até o próximo. Fica com Deus.